Lá na rua São Luís, setor Cristina, em Trindade, luz, lâmpada ligada 24 horas, assim não dá, na tela. Essas lâmpadas, tem nove lâmpadas em sequência, tudo de 24 horas ligada. Inclusive, tem lâmpada queimando, que não aguenta a caloria. Eu já fiz várias reclamações, mas eles não estão atendendo. Então, eu queria vir com a ajuda de vocês para eles encarar a manutenção. Esse é um telespectador, né? Quem cuida disso aí, da Prefeitura, é a Secretaria de Desenvolvimento Regional. A promessa é boa, diz que vai arrumar hoje ainda, vai solucionar esse problema aí, que fica lá na rua São Luís, setor Cristina, em Trindade. A gente vai cobrar e vai cobrar também da telespectadora que fez a denúncia anterior. Vamos aguardar, mande o vídeo, porque aqui a gente cobra até o problema ser resolvido. Na semana passada, nós mostramos um idoso que acabou caindo em uma boca de lobo sem tampa. Olha só o perigo que isso representa. E por isso, um outro telespectador está reclamando do mesmo problema na rua Santa Luzia, setor Rio Formoso, aqui na capital. Esse aqui já tem dois anos desse jeito aqui, a avenida aqui, a rua Santa Luzia, com a Monte do Carmo. Uma avenida onde aqui é? Aqui já caiu motoqueiro, já caiu caminhão aqui dentro, caiu gente aqui dentro. Deixa seu nome aqui para a gente, mas desde já, muito obrigada ao nosso telespectador por confiar no nosso jornalismo. Vamos juntos, viu, cobrar uma providência da CINFRA, que inclusive já nos adiantou um retorno aqui, dizendo que até domingo, dia 28, o trabalho nessa boca de lobo, na rua Santa Luzia, Rio Formoso, será resolvido, será feito esse trabalho. E aí a gente faz questão de mostrar. Olha, nós mostramos aqui uma reclamação de vazamento de água no setor Cândida de Moraes, aqui na nossa capital. Vamos rever aqui. Olha, a moradora mandou o vídeo dizendo que o problema foi resolvido. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, vim agradecer que o povo da Cineágua veio e arrumou. Então, quero agradecer o Jornal do Meio Dia, que ajudaram a gente aí. A gente que agradece, tá, tá um pouco molhado aí, em volta, né, porque foram, foi muito tempo de vazamento. Mas agora foi solucionado, obrigado aí a Cineágua por ouvir o nosso telespectador, a nossa telespectadora, porque aqui o problema mostrado é problema resolvido sim.